No meu Brasil tem mais conhecimento. O Brasil tem realizado grandes conquistas na expansão do ensino superior e profissionalizante. No meu Brasil tem mais oportunidade. Nos próximos três anos serão criadas quatro novas universidades federais, 47 campos e 208 unidades dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica. Já em 2012 estarão funcionando 20 campos universitários em oito estados e 88 unidades dos Institutos Federais em 25 estados. Novas instalações, mais vagas e mais acesso à educação para um número cada vez maior de brasileiros. No meu Brasil tem mais futuro. Visite o portal do MEC e saiba mais sobre a expansão do ensino superior no nosso país. Ministério da Educação. Governo Federal.